Fala aí pessoal, André Mendes Queiroz, mais um papo de recruta na área. Fala meus recrutas, hoje eu vou falar sobre o recruta corajoso demais, aquele cara que é faca na caveira, aquele cara que agrupa todos os tiros, aquele cara que corre 10 caminhos por dia, o cara destemido. E vou falar daquele recruta que é frouxo demais, que é devagar demais, então você vai perceber a vantagem e a desvantagem de um e de outro. Antes, aquele recadinho de sempre, quero que você se inscreva no canal, aluno recruta, se inscreva aqui no canal, você já deixa o like, porque é pelo like que o YouTube indica esse vídeo e pega esse vídeo e joga nos grupos de Instagram. Pessoal, é o seguinte, vou falar primeiro do recruta, como diz no meu estado, o recruta foito, aquele recruta que não tem medo de nada, aquele cara que é corajoso, destemido, ele pula muro, ele corre, ele entra numa favela, deixa a patrulha todinha pra trás, se é no carnaval, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, se é no carnaval, ele é o cara, ele comanda a patrulha, sabe? Ele é o comandante, ele é o recruta, mas ele é o comandante da guarnição, ele é o comandante da guarnição e não tem medo de nada, por quê? Nem na folga, ele não tem medo de nada e qual o problema de ser assim? Veja só, esse cara, ele vai ter muitos problemas, por quê? A coragem, tudo demais é muito, como diz no meu estado. A coragem exacerbada, ela ao extremo, ela elimina o medo e a precaução. Então, aquele cara que é destemido demais, ele provavelmente vai se colocar em situações de risco, sem analisar os riscos e vai correr mais risco e vai morrer. Isso aconteceu em alguns eventos comigo, que eu saí correndo, eu sempre deixava todo mundo pra trás, até que o tenente falou comigo, disse, meu irmão, felizmente eu vou pro teu enterro, felizmente tu vai morrer. Por quê? A gente tava passando por um... A parada de onde a gente tava tendo um assalto em andamento. Quando todo mundo gritou assalto, todo mundo desceu correndo e eu saí correndo. Eu era bem maguinho na época e a gente saiu correndo atrás dos caras. E eu pulei um muro, pulei dois, subi em cima de um telhado, caí, pulei e saí em outra avenida procurando os caras. Isso eu jurava que quando eu olhei pra trás, ninguém, velho. Mas a culpa é de quem? É minha. Por quê? Eu saí correndo. Eu tinha essa triste mania de deixar todo mundo pra trás e saí correndo pra resolver a ocorrência. Aqui no estado já morreu muitos policiais, assim, morreu dois. Eles estavam correndo atrás de um cara e pularam o muro. Quando eles pularam o muro, o cara tava esperando ali do outro lado, né? Eles não fizeram... O cara que era especializado, ele fazia a tomada ponto a ponto, né? O cara repa um ponto, limpou, vai pra outro, limpou, vai pra outro, vai pra outro. O cara que não é preparado, o cara que é destemido, ele entra dentro de uma casa, tá cheio de cara armado lá dentro. Ele entra de todo jeito, né? Vai atirar, vai levar tiro, vai se morrer, se não morreu, pronto. O cara que não é técnico, né? Aquele cara que é destemido demais, são os caras que morrem cedo. Por quê? Porque ele sempre quer pegar todo mundo sem levar em conta o procedimento, sem levar em conta o treinamento e a preparação. Ele quebra todas as regras e ele vai embora, ele vai na frente de todo mundo. E isso é um problema, você controlar um cara desse. Na folga, esse cara corajoso demais, ele vai pra todo lugar. O cara diz, rapaz, não vai pra aquela festa não, que aquela festa é perigosa. O que? Eu sou polícia aqui, meu amigo, se eu tivesse medo de vagabundo, eu tava em outro lugar, eu tava não sei aonde. Então ele vai pra aquela festa. Ah, rapaz, não faz bico de segurança ali não, porque aquele mercadinho ali fica na entrada da favela, ali é perigoso. Os caras vão tomar. O que? Eu vou. E outra, quando você é corajoso demais, você geralmente dá vacilo demais. Então o cara fica no celular, porque ele não tem medo. Ele não tem medo de nada, ele acha que ele é invencível. Então ele fica no celular, ele fica desatento. O medo é responsável por deixar você alerta, o medo é responsável por deixar você vivo. Então a partir do momento que você perder o medo, você vai correr riscos de necessário. Então, aconteceu muitos casos. No assalto, o cara puxou a arma, tá apontada pra ele, com o dedo no gatilho, ele ainda vai querer sacar pra atirar. Então, o corajoso demais, o cara exacerbado demais, ele morre cedo na polícia. Ele morre cedo demais. Então, foi uma lição que eu aprendi, eu não era assim, eu saía desembestado. Uma vez eu deixei a base, eu ficava olhando, procurando a ocorrência. Porque quando você é aluno, você fica procurando a ocorrência. E eu ficava, porra, não aconteceu uma ocorrência aqui. Pô, primeira ocorrência, cadê a ocorrência? Meu amigo, eu quero uma ocorrência. Recrutam. Eu quero levar alguém pra cadeia, eu quero levar alguém preso. Não tem ninguém aqui pra levar a ocorrência. Até que eu vi um povo brigando lá, assim, na avenida. A base ficava numa avenida. Eu vi o povo brigando, aí passou um cara e fez assalto. Aí eu só gritei pro meu parceiro assim, assalto! Meu amigo saiu correndo pro meu parceiro pra fechar a base. Não ia deixar a base aberta, com os equipamentos lá dentro da armamento. Pra fechar a base, pra pegar a HT, pra pegar não sei o que. E pra ele me achar, porque eu saí correndo desembestado. Aí ele me pegou, quando terminou, era só uma briga de... De um casal que o povo confundiu com o assalto. Mas, parceiro é parceiro. Não deve sair na frente ou atrás de um desembestado, né? Do mesmo jeito, e pode ver também, existe, tem um fenômeno Que dentro do CFSD, do CFP, com formação policial Os caras mais caveiras, mais destacados Geralmente são os caras mais fracos na rua Porque o que fala mais, né? Porque eu sou, eu esfolo, eu tiro a tripe como os olhos Pronto, esse cara aí, quando você vê no seu pelotão Esse cara pode ver que na rua ele vai enrolar Ele vai... é o macetoso, esse aí é o macetoso E aquele cara que é caladinho ali no canto dele Não fala nada, pronto, esse aí vai ser um cara operacional Existe o medroso demais O medroso demais Teve caras que eu tirei serviço, exprimi um dos primeiros serviços O cara não controlava o medo, né? Tudo era... na mente dele, eu como psicólogo entendo isso Na mente dele o perigo era assim, veio uma corrente da Maria da Penha Quando o cara entrou num carro assim Ele se tremia todo, não tinha dado declock, desarmado o cão Então, aí o que aconteceu? Ele teve que falar com o comandante Ele não tinha condição de tirar serviço de rua Teve que falar com o comandante Pra colocar ele no hospital, em outro setor Porque ele paralisava totalmente O medo paralisava ele totalmente E colocava até a vida da galera em risco Então, é bom que na polícia tem todas as funções Você pode ser telefonista Você pode ser da DP, departamento pessoal Você pode ser do hospital Você pode ser da guarda do hospital Você pode ser de um tribunal Você pode ser, enfim, tem inúmeros serviços dentro da polícia Você pode ser do setor jurídico, do setor administrativo Você pode ser ASG na polícia Você pode ser pedreiro, você pode ser mecânico O cara fica exclusivamente pra consertar as viaturas Então, o cara não se adaptou Era energia demais pra ele um assalto Então, ele teve que sair Geralmente, essas pessoas que tem um medo descontrolado Elas antecipam um evento Por exemplo, ocorrência com assalto Não, assalto com refém Estão invadindo uma loja aí Os indivíduos estão no local O cara fica Não, não vou não Comandante, pé de apoio, pé de apoio, pé de apoio Não vou não, não vou não, não vou não, não vou não Não sei o que, não sei o que Fortemente armado Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Então, esse cara Ele antecipa o evento E geralmente Ele vivencia Aquele evento Antes de acontecer O medo Por exemplo Se é catastrófico Isso faz com que ele reviva Já a ocorrência Antes mesmo da ocorrência acontecer Como se ele estivesse morrendo Isso é real dentro da mente dele Não sei se estou sabendo explicar pra vocês Esse processo O cara que antecipa o futuro O futuro geralmente é muito negativo O futuro é muito negativo E ele Como o futuro é muito negativo Ele sempre está perdendo Então ele antecipa aquilo ali De um jeito Que ele não consegue controlar Então ele começa a se tremer Já deu diarreia em alguns O cara trava totalmente O cara não consegue descer da viatura O cara não consegue desembarcar O cara não consegue atirar Isso já acontece no CFP Na instrução de tiro É muito comum Na instrução de tiro Alguém passar mal Pronto Esse cara que passa mal Na instrução de tiro Começa a se tremer Quando pega no armamento Vai acontecer algo parecido Em uma ocorrência Entendeu? Quando ele escutar o primeiro disparo Ele vai travar De um jeito E aquilo vai colocar ele em risco Então André Tem como um corajoso demais Se diminuir um pouco a coragem E o medroso demais diminuir Tem O corajoso demais Ele tem que seguir As ordens do mais antigo Se ele tiver um bom Comandante Que oriente ele Como eu tive Um comandante que me orientava Porque ele era tido como maluco Dentro da polícia Se você perguntar Quem é Queiroz É um doido Porque quando Havia Uma moto fugia Eu acelerava demais Então eu passava cruzamento Desnecessariamente Fazia curvas desnecessariamente Porque o importante É a segurança da equipe Então eu tive comandantes Que foram me orientando Segura meu irmão Não dá tudo que o carro tem não Porque já aconteceu Do cara dar tudo que o carro tem E matar Matar três pessoas Matar duas pessoas Matar uma pessoa atropelada A viatura Atropelar alguém na rua E uma vez eu estava patrulhando E eu estava a 20 km por hora Patrulhamento é baixo Baixa velocidade Atitude expectante Então eu estava patrulhando Bem baixa a velocidade Uma criança atravessou De uma casa a outra Assim Que o comandante Não conseguiu falar Meu amigo Se eu venha correndo Ele tinha matado aquela criança Estava no jornal Criança atropelada Então Esse foi o vídeo de hoje Sim O que Tem que equilibrar O medroso demais Procurar um tratamento psicológico Para controlar o medo E o corajoso demais Seguir as orientações Dos mais antigos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um abraço Fiquem com Deus Do vídeo de hoje Tchau Obrigado.